Olá pessoal, tranquilidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Zé KTM, o apresentador desse canal e no vídeo de hoje vamos ver exatamente isso que vocês veem aí no título do vídeo vamos conhecer os 8 estádios que vão sediar a Copa do Mundo se você já gostou da linha desse vídeo, clica o vídeo a se inscrever no canal deixar aqui o like e fortalecer o canal, e sem mais longas, vamos ao vídeo, logo a seguir a vinheta o campeonato que é esperado em todo o mundo será a 18 de novembro até 18 de dezembro é a primeira vez que o campeonato acontece no final do ano, ou melhor, é a primeira vez que o campeonato vai acontecer no final do ano faltam por aí um ano e alguns meses para a estreia da Copa do Mundo e todos os desportistas já estão super ansiosos com este campeonato e os estádios prometem maravilhar todos os desportistas são no total 8 estádios que vamos conhecer, vamos conhecer os estádios logo a seguir mas antes de conhecer os estádios, quero lhe convidar mais uma vez a se inscrever no canal deixar o teu like e fortalecer, é muito importante aqui para o canal e vamos aos estados, e o primeiro estádio é o estádio de Lusail, ou melhor, Lusail estádio vou deixar aqui escrito Lusail estádio, Lusail estádio é o estádio onde será realizada a final do campeonato e o estádio está localizado na cidade de Lusail e possui uma capacidade para 86 mil espectadores é um estádio super bonito, super interessante, com certeza vai maravilhar muitos desportistas que irão até Catar para assistir todos os jogos ou alguns jogos ou jogos do seu país durante o campeonato, este é um dos primeiros estádios que vai sediar uma das maiores competições do mundo Lusail estádio, o segundo estádio que vai sediar a Copa do Mundo é o Albaide estádio o Albaide estádio é o estádio onde vai acontecer a cerimônia de abertura da Copa do Mundo possui uma capacidade para 60 mil espectadores, este é um dos estados em que vai abrigar alguns jogos da Copa do Mundo é também um estado super interessante e muito bonito e com uma capacidade de 60 mil espectadores é um dos estados em que vai abrigar grandes jogos e todos os desportistas com certeza estão super ansiosos para a estreia deste grande campeonato Ras Abu Abad Stadium é o terceiro estádio que vai abrigar alguns jogos da Copa do Mundo este estádio está planeado para abrigar cerca de 40 mil espectadores vai sediar melhor dizendo os jogos da oitava de final e o quarto estádio que vai abrigar a Copa do Mundo 2022 em Catar é o estádio Al-Tumana Stadium o estádio Al-Tumana Stadium é um estádio que tem capacidade para 40 mil espectadores ele está localizado perto do aeroporto internacional de Amadi e o quinto estádio que vai abrigar os jogos da Copa do Mundo 2022 em Catar é o estádio Al-Wakran o estádio Al-Wakran possui capacidade para 40 mil espectadores e o sexto estádio é o estádio Al-Rayan Stadium tem uma capacidade para 40 mil espectadores está localizado na cidade de Al-Rayan e também é um estado multiuso para quem não sabe o estado multiuso é um estádio que tem capacidade para abrigar vários tipos de eventos e este é um estádio que vai abrigar a Copa do Mundo que é considerado um dos maiores campeonatos a nível mundial Qatar Foundation Stadium é o sétimo estádio que vai sediar a Copa do Mundo 2022 em Catar possui uma capacidade para 45 mil espectadores o oitavo e último estádio Al-Khalifa Stadium é um estádio multiuso localizado na cidade de Doha possui uma capacidade para 50 mil espectadores já conhecemos os oito estados que vão sediar com os jogos da Copa do Mundo chegamos ao final do vídeo se você gostou não se esqueça de deixar aquele like, fortalecer o seu canal, se inscrever no canal ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo seu acesso me despeço com promessa de voltar na próxima oportunidade com muito mais informação tchau